Atualização do GTA Online do dia 17 de outubro de 2024. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha, na área tendo para vocês as novidades da semana da atualização do GTA Online do dia 17 de outubro de 2024 até o dia 23 de outubro de 2024. Lembrando que nós temos live de atualização do GTA Online do dia 17 de outubro de 2024 aqui no canal Hunters Clan a partir das 5 horas da manhã que você não pode perder. Pessoal, os OVNIs já chegaram no GTA Online. Estou aqui na localização. Aliás, esse OVNI afundado, que ele pisca aqui no fundo e aparece lá em cima, ele vai aparecer alguns dias no mês de outubro. Então aproveite. Dia 16 de outubro ele vai estar nessa localização, mas também tem outros dias. Já tem um vídeo aqui no canal com todas as localizações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês conferirem também. Combinado? Localização do OVNI no dia 17 de outubro de 2024. Monte Chiliade. Fotografe os OVNIs para ganhar dinheiro, RP e presente. Se perder algum OVNI, essas localizações vão retornar um pouquinho mais para frente. Chegada dos Slashers no GTA V Online no dia 17 de outubro de 2024. Localização do Homem do Saco. Ele aparece nessa região, na parte norte do mapa. Já o palhaço assassino, o Slasher, ele aparece por toda a cidade. O piloto queimado aparece em duas regiões. O clone também está disponível a partir da atualização do GTA Online do dia 17 de outubro de 2024. E o desafio da semana. Se você matar o seu clone, você vai ganhar 100 mil e ainda vai ganhar a máscara preta do gato assustador. Ao logar a sua conta, a partir de 17 de outubro, você vai ganhar a máscara do gato assustador marrom. E ainda vai ganhar três máscaras de graça, que são as máscaras do dia dos mortos. A sobrevivência em Lundendorf, mais conhecida como Zumbi Vivência, em Lorde Ancton, está pagando duplo dinheiro, dupla IP. E o desafio da comunidade para pagar, em conjunto com todos os jogadores do GTA Online, 80 milhões de zumbis foi batido. Ou seja, tanto a máscara, como também o traje laranja. O melhor macacão do esqueleto laranja brilhante está sendo liberado. E o desafio da comunidade aumentou agora. A meta é 800 milhões de zumbis. E até o dia 15 de outubro, a comunidade como um todo já tinha matado mais de 600 milhões de zumbis. E o prêmio será agora mais dois macacões, que é o macacão verde brilhante e o macacão do esqueleto lilás brilhante. Se você entrar no jogo no dia 17 de outubro de 2024 e não ganhar o primeiro macacão laranja do esqueleto laranja brilhante e a máscara, você já pode ir no suporte da Rockstar e reclamar. Eles vão entregar para você, porque normalmente a Rockstar, depois que você completa um desafio, ela costuma entregar os presentes em até 72 horas. Bônus duplo dinheiro duplo RP na sobrevivência de North Youngton, nos Slashers e ainda no Laboratório Ácido Duplo Dinheiro Duplo RP. Carro do Cassino. Dinka Kanjo SJ. Veículo Prêmio da Semana. Fique entre os cinco primeiros durante três dias consecutivos nas corridas do LS Car Meeting para ganhar o Karim Fulto GTX. Confira os veículos da pista de teste. Prioso RA, Raiden GT500. E Surano. Veículos da loja do Simeon. Scrum Jet. Benefactor Steering GT. Grote Sheet. Romero Hears. E Canis Body. Veículo do Showroom. Vapt Dominator FX. E Vapt Aleutian. Veículos do Ferro Velho. Canis Camacho. Pegace Toreiro. E Vigero ZX. Desconto da Semana. Tatuagem de caveira e pintura facial de caveira estarão de graça. E também 30% desconto nos veículos que vocês estão vendo na tela, incluindo todos os veículos de Halloween. O Launcher. O Albany Brigham. O Frankie Stage. O Tornado Hatch Rod. E também a moto Sanctons. Além do Romero Hirsi. A live de atualização do GTA Online do dia 17 de outubro de 2024. Começa às 5 horas da manhã. E você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo, hein?